Rosa mora em uma casa que faz divisa com o pátio da indústria. Ela conta que no início da noite, bem de manhãzinha, a nuvem de pernilongos que invade a sua casa chega a assustar. Seus filhos e netos nem ficam mais dentro de casa, porque não conseguem suportar tantas picadas. Para ela, o motivo para tantos mosquitos é a falta de escoamento desta água que está parada nas tampas de centenas de tambores espalhados pelo pátio da empresa. Rosa comenta que já perdeu as contas do tanto de vidros de veneno que gastou, tentando dar fim aos mosquitos. E ali tem muitos tambores de conservas. E esses tambores é tampado, na verdade. Mas só que a tampa, com a chuvarada de dezembro, veio acumulando água e aquela água, veio outra chuva e foi acumulando água. E é muito pernilongo. Antigamente eles usavam a maquininha para secar aquela água. Só que, uns tempos por aqui, ela não está fazendo mais isso. Não, não estão usando a maquininha. A gente não quer prejudicar a empresa nem nada. Mas desde que eles tomem cuidado, para que não prejudique a gente também pelo fato dos pernilongos. Sando a parte da manhã, bastante, quando a gente abre a casa já vai entrando para dentro. E à noite, ali para umas seis e meia, sete horas da noite, ninguém consegue ficar dentro de casa. E os meus filhos, às vezes, vêm sentar aqui na rua. Porque, pelo menos, aqui é aberto, né? Mas, mesmo assim, tem pernilongo. E é aquele rajadinho, não é um pernilongo comum. É aquele mesmo... Você acredita ser o transmissor da DEM? Sim, que eu acredito. Porque se fala tanto na saúde, preservar o quintal, não deixar nada que acumule água. A gente cuida. Mas uma empresa enorme, se não cuidar, não vai ter vizinho que vai acabar com os pernilongos. A gente viu ali a quantidade de tambores, é uma quantidade absurda, é muita coisa. Muito tambores. É que vocês não viram mais lá para baixo, que tudo lá embaixo é tambores. Desde o começo de dezembro, começou a chuva, né? Em dezembro, já começou a cair, a guardar água nos tambores. Olha, eu gostaria, sim, que eles tomassem uma providência para acabar com essa água. Na verdade, aqueles tambores tinham que ficar em local coberto. E não é. Vocês viram ali que é tudo a céu aberto. Então, que eles tomassem cuidado com isso. Eu não sei se esses tambores poderiam ficar virados na horizontal ou o que for lá, mas que pelo menos eles cuidassem para acabar com a água. Ali tem muito pallet, né? Aquilo ali, quando o sol esquenta, é um mau cheiro enorme, porque é de carregar a coisa de conserve, derrama água. Aí vai causando mau cheiro, os pernilongos e tudo mais aí que está prejudicando a gente. Aparecida também é vizinha da fábrica e cuida do pai que está idoso e acamado. Assim como Rosa, ela reclama do grande número de mosquitos que invade a sua casa na calada da noite e conta que o pai já está com muitas dificuldades para dormir. O idoso reclama que são os mosquitos que insistem em atrapalhar o seu sono. Eu tenho que usar até veneno, que não beija muito cheiro, porque senão ele tem problema. Então, ele já tem problema de bronquite, através da idade também, ele tem problema de coração. Então, é muito difícil para mim. Ele fica muito irritado. Ele fala assim que isso aí foi uma praga que está vindo e que ele não consegue. E que a gente tem que fazer, a gente tem que providenciar alguma coisa. Se for preciso, vamos passar veneno. Ele manda eu passar veneno na casa inteira, mas é muito cheiro e eu tenho criança também pequena em casa. Então, é muito difícil para a gente estar passando muito veneno, né? Mas, além dos tambores com água acumulada no pátio da indústria, a dona de casa ainda reclama de um terreno baldio em frente à sua casa. Ela acredita que o Mato Alto também pode estar colaborando para o aparecimento de tantos pernilongos. Está tendo muito pernilongo, eu não sei se é de vir dos matos que está tendo em volta da casa, da empresa comprou e não faz limpeza. Então, a gente está tendo dificuldade nas casas da gente. Os pernilongos estão muito atacados nesses dias agora. E aí a gente está tendo muita perturbação, pessoa de idade. Então, a gente tem vontade de que as pessoas providenciem alguma coisa para ver se melhora um pouco. Eu acharia que a empresa vince e fazesse limpeza nas datas que eles têm aqui e que a prefeitura também viesse dar uma olhada e mandar passar veneno para os pernilongos, porque tem muito tempo já que não passa veneno. Então, fica difícil para a gente, porque de primeiro passava sempre veneno no meio da rua, né? Passava na rua e sempre evitava um pouco, mas agora faz muito tempo que não está passando. Então, está difícil mesmo. E os pernilongos, é um pernilongos, assim, tão grande, que quando eles ficam, a gente dá legia, e a menina, a minha netinha, nossa, é muito difícil. Está difícil mesmo. E a gente está comprando direto repelentes, essas coisas, fica muito difícil estar passando direto. Gasta muito dinheiro para tentar evitar o pernilongos. Isso, pá. A gente não venda, né? Principalmente esses venenos que a gente compra em mercado estão muito caros. E a gente não vence que lá uma espirradinha, duas, já acaba um vidro. Então, é muito difícil para a gente. Então, eu queria que eles tomassem as previdências. Não por causa da gente ser uma pessoa que talvez mora num bairro, que talvez as pessoas acham que a gente mora num bairro, não está nem aí. Eles correm muito nos bairros mais chiques e deixam os mais coitados fracos para trás. Mas isso não é o caso, né? Que a gente paga imposto, a gente tem o direito também, né? Para isso, a gente já faz as coisas certas para ter as coisas certas. Entramos em contato telefônico com a empresa. Os responsáveis disseram que a água dos tambores é retirada todas as vezes que chove. Eles afirmam que, desta vez, houve a demora porque o funcionário responsável de utilizar uma máquina para sugar toda a água estava de férias. Eles garantiram que iriam iniciar este trabalho ainda na tarde desta terça-feira. E aí Obrigado.